Hoje vou mostrar um app que deixa suas fotos ainda mais bonitas, cheias de cores e efeitos. É o Pixlr para Android e iOS. Vamos entender esse aplicativo. Você pode deixar as suas fotos com cores mais vivas, corrigir o brilho e reduzir as sombras com apenas um clique. É só usar a opção Auto Fix. Olha a diferença dessa foto editada pelo app. Você vai poder recortar a foto para deixar só o que realmente interessa usando a opção Croc. E também dá para colocar molduras, assim a imagem fica com muito mais estilo. E para quem gosta de colocar filtros, aqueles efeitos nas fotos, dá para escolher entre várias possibilidades, das mais sérias às mais criativas. É só deixar a imaginação fluir que tem muita coisa legal. Se você está na dúvida sobre qual foto postar nas redes sociais, olha só essa dica. Junte várias fotos em uma só imagem, assim, só arrastando cada uma para a posição que você quer. Você pode mudar a posição, mexer na cor das bordas e até ajustar a proporção. Se mesmo com todas as funções do app, sua imagem ainda não ficou como você queria, dá ainda para mexer no brilho, no contraste, nas cores e na saturação de forma separada, para deixá-la do jeito que você imaginou. Além de tudo isso, dá para brincar com a sua foto colocando alguns adesivos divertidos. Olha só que bacana ficou esse sol na imagem da praia. E tem muitas outras opções. É só escolher aquele que combina mais com a imagem. Não tem certeza se a edição ficou boa? É só comparar como estava a imagem antes das alterações e decidir. E se quiser destacar apenas um ponto da foto e desfocar o restante, dá para usar a função focal. Você ainda pode transformar sua foto numa verdadeira obra de arte, mudando a textura da imagem. É bastante coisa. Baixe o Pixlr na loja de aplicativos do seu celular para aproveitar. E aí E aí E aí Tchau, tchau.